O que é a Nenê? O que é a Nenê? O que é a Nenê? Quando a Nenê deu um salve, falou, mano, vamos pintar o empenho. Eu falei, o quê? Eu nunca tinha pintado o empenho, nunca tinha subido em nada. Eu na hora falei, vamos. O conceito principal, a ideia, a estética da arte, teve um princípio, que foi o que a Nenê trouxe para nós. Foi uma construção muito de formiguinha, passo a passo. A Nenê é muito solidária, né? Então, ela abraça todo mundo, assim. Ela deixar a gente ter um pouquinho de identidade de cada uma, assim, num trabalho como esse, é só gratidão. Cada uma tem um jeito de trabalhar uma técnica e trabalha com um material diferente. Uma tem mais experiência com spray, outras lidam melhor com latex. A empenha em si precisava usar os dois materiais, então isso casou super bem. A simbologia que ela traz, toda a história que ela traz na pesquisa dela, tipo, linka muito com a minha pesquisa. Então, a gente tem isso em comum que é importante. Eu acho que toda a arte das Minas Pretas linka com isso também, sabe? A gente se vê, a gente se enxerga, a gente vê um símbolo, um objeto que é importante, assim, para a gente. Trampar em coletividade com quatro mulheres, quatro mulheres pretas, foi primordial para fazer com que o rolê acontecesse. Parte preta, arte de quebrada, sabe? Porque o hip hop é preto, o grafite é preto, sabe? Eu acho que esse movimento, ele contribui muito porque ele é político, ele é cultural, ele é ancestral, sabe? Ele alimenta a gente de várias formas e a gente precisa disso, né? A gente não tem 40% das coisas que chegam no centro. Chega pouco, chega menos ainda para as mulheres negras. Chega menos ainda para as mulheres negras em vulnerabilidade. Olha, tem umas pretas ali em cima, mano, é sobre isso, tá ligado? Sobre a gente se ver, sabe? Sobre a gente se enxergar, sobre a gente ter as nossas referências na nossa quebrada. Aqui pode ter arte também, tá ligado? E aí isso aqui é histórico, isso aqui é histórico, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.